E a partir de amanhã, dia 10 de março, estará acontecendo uma seleção para quem quer trabalhar com a coleta seletiva aqui em Guaxupé. A Rafaela está do nosso lado e vai contar um pouco mais sobre esse processo de formação de uma cooperativa. Rafaela, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Conta pra gente, é isso mesmo, vai ser uma cooperativa formada com trabalhadores? Isso, exatamente, vai ser uma cooperativa, uma cooperativa de catadores, onde cada um dos inscritos serão cooperados, eles serão donos do próprio negócio. A prefeitura está, nessa primeira etapa, auxiliando na divulgação e também vai auxiliar nas inscrições online. Mas toda a parte de seleção e a parte jurídica de montar essa cooperativa será feita pelos recicleiros, que a gente está com parceria com eles. Rafaela, como que vai funcionar o trabalho deles? Eles são funcionários de alguém ou eles são por conta própria? Onde que eles vão trabalhar? Não, eles não são funcionários da prefeitura, não são funcionários do recicleiro, não são funcionários da Maquione, tem muita gente perguntando. Eles vão ser donos do próprio negócio, eles vão ser cooperados, donos dessa cooperativa. O local de trabalho é a usina de reciclagem, que está sendo construída pela prefeitura, então a parte da prefeitura é ceder o local de trabalho. Então a prefeitura vai fazer essa seleção de local e eles passam a tomar conta e trabalhar lá dentro. Quantas pessoas que devem ser selecionadas nessa primeira etapa? Então, a ideia é que sejam selecionadas 50 pessoas para estar participando dos treinamentos e da montagem inicial dessa cooperativa. Para quem quer se inscrever, tem algum pré-requisito, idade mínima, tem que ter algum outro pré-requisito ou não? Bom, a idade mínima é 18 anos, não tem como escapar disso. Não tem nenhum pré-requisito, qualquer pessoa pode estar se inscrevendo, mas é bom se alientar que tem um público preferencial, que é quem já trabalha na catação. Então o pessoal que já está na catação, eles têm prioridade durante esse processo. E para se inscrever, começa amanhã, vai até o dia 20, conta para a gente onde essas pessoas podem se inscrever. Então, dia amanhã, dia 10, até dia 21, vai ter inscrição online, direto 24 horas. É só entrar no site da prefeitura, que tem o link de acesso, então as pessoas podem estar se inscrevendo por esse canal. Um outro canal de inscrição é a inscrição presencial, que vai estar acontecendo no antigo SESI, que hoje é a sede do CRAS. Então lá vai funcionar agora de terça a sexta e depois na semana que vem, de segunda a sexta, de 8 horas da manhã às 3 da tarde. Muito obrigada pelas informações. Então tá aí, se você tem alguma outra dúvida, saber quais documentos devem ser levados, é só conversar. Só entra no site da prefeitura e tira todas as informações ou entra em contato aqui também. Lara Silva para o Jornal TV Sul.